Quem viu o Vinícius assim cheio de medalhas, imagina que o garoto de apenas 18 anos disputa o Jiu-Jitsu há muito tempo. Mas ele começou na categoria há dois anos e meio. E nesse tempo já foram mais de 70 medalhas conquistadas. E tem algumas que são especiais. Eu fui campeão brasileiro ano passado, que é uma medalha muito importante para mim, que é o maior campeonato que existe no Brasil. Fui campeão europeu nesse ano, 2019, duas semanas atrás, que é o terceiro maior campeonato que existe no mundo. Fui campeão espanhol, campeão inglês, campeão alemão. Ano passado, esses são os meus campeonatos mais importantes, de mais destaque. E fico muito feliz com todas as medalhas que eu tenho. O Andrei foi o grande responsável por trazer o Vinícius para o Jiu-Jitsu. Toda vez que ele passava na frente da academia, acontecia o convite. Até que um dia ele decidiu aceitar. Quando ele passava lá pela frente, eu chamava ele, ele trabalhava na frente. Ele disse assim, vamos lá treinar, vai se dar bem. Até que um colega dele levou ele para treinar e ele começou a se focar. Segundo o mestre, o diferencial do Vinícius sempre foi a vontade e a gana que ele tem de vencer. A cabeça dele ajuda muito. Ele não é qualquer um que tem essa mente de querer ser campeão, de querer mais. Ele quer cada vez mais e se dedica para isso. Ele quer crescer, evoluir, ele, como a gente fala, come tatame. Ele está todo dia no tatame querendo mais. E a dedicação que ele tem sobre o esporte é o diferencial também. O Vinícius, que sempre gostou do esporte mais praticado no Brasil, o futebol, depois que conheceu o Jiu-Jitsu, mudou de paixão. Eu amo fazer isso, eu amo treinar Jiu-Jitsu. E quando eu chego no campeonato, para mim, eu me divirto, minha diversão. E o Vinícius também tem um apoio muito forte de casa. Segundo a Patrícia, que é a mãe dele, ver o filho evoluindo cada dia mais é um orgulho muito grande. Na verdade, a gente tem um sentimento de muito orgulho. Somos muito orgulhosos, assim. Porque ele é um menino de ouro, muito dedicado, um menino humilde. E é isso que a gente preserva muito, muito, muito. Agora o Vinícius está se preparando para três competições muito importantes. O pan-americano e dois mundiais. E o treinador está cobrando pesado. Essa preparação física aqui na academia. E toda a parte técnica treinando bem, bem focado. Começando a ver as lutas dos adversários dele. Começar a estudar mais o Jiu-Jitsu. E a confiança tanto do Vinícius como da mãe está muito grande na conquista de medalhas nessas competições. Agora, se Deus quiser, eu vou conseguir trazer a medalha do pan-americano e a medalha do mundial para casa. Que para mim vai ser muito importante, para a minha região também, para a minha cidade de pescaria brava. Eu vou trazer. A torcida é a mil, né? Sempre, né? Então, o importante é a gente estar sempre aqui, né? De base, né? Então, com certeza ele vai ser campeão. Ele vai chegar lá. O Vinícius está arrecadando dinheiro para custear as viagens. Quem quiser ajudar, basta entrar em contato pelo telefone 99674-2561.